E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais episódio de Farm Truck, tamo aqui na peleia na Argentina né Trabalhando aqui pra ser o rei do gado E a gente vai tá indo aí cortar hoje porque Tamo sem nenhum operador aqui pra trabalhar com essa máquina E eu tô esperando o Garcia porque ele não sabe onde fica o campo Então a gente tá indo lá pra começar a cortar O Diego, o Leo aí e também o João já tão lá no campo cortando tudo Então vamo ver, se chegar mais gente aí também Peguei e tive que fazer mais um empréstimo tá Então a gente tá devendo 700 mil É grana né Então tamo devendo 700 mil pra Eu tive que fazer mais dois silos grandes ali porque senão não vai dar conta Tem trator que é meu, tem trator que é alugado aí Então vamo simbora Furei aqui cê já entra Ô só a máxima meu é 25 por hora Percebi Aham Assim mandioca Mas eu achei que ficou brabo hein velho Ficou topo Eu queria só aumentar um pouquinho de nada o tamanho dele só E ir pra baixo assim Tipo igual tava Até chegar nesse pretinho do limpador Quando assim Quando não passava deu isso Agora Não para Pô ficou da hora velho Botar na caixa dele aí Sem parar Hum chama Aqui o servidor rende O que vai fazer? Você vai embicar pro outro lado ou quer que o manabe? Não Pode deixar assim Vamos botar a suspensão nas antenas agora Que é tarde Só dar uma volta ali pra eu fazer uma... Rafa não precisa ficar contando tão vendo assim não Tô indo com o carro na guarda assim É nem tem muito o que eu fazer É 25 ou... Ou 25 É 25 ou vou ser em Coreia da É Vamos acertar com as marchas dos trator aqui Eu já alinho É que nem olhar pras contas aí É É isso é isso Então É pagar ou ser lascada É o campo aí Pra frente Que se quiser passar Ô Garcil depois vamos trocar então Ok Trator Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Oi Torá Pode ser Quer dizer Vou tentar 10 pra não dizer Porque é muito mínimo Então tá né Já que o patrão fala 10 Vai fazer o que? É pra passar o Natal em casa É pra passar o Natal em casa Aham Quando você vai louco? Eu travei Calma Calma Pera aí Vai afundar Cabe Ixi Cai Aqui era bom o GPS agora Pois é Mas tu instalou o mod aqui Esqueci Vai ter que ser no zóio Nos olhômetro Eu tô no olhômetro aqui Mandioca Se eu entrar ali Tu tiver no meu judeiro Tu vai pular fora Eu vou te ficar ali Fogo Quem tá dando essa bola Dessa maré Sou eu Rapaz Jogatina Quando você voltar Você fala Se o trator Eu tô acelerado aqui Então No 12 Quer dizer no 10 Já tô indo aí Tem que baixar mais alguma coisa? Só o W20 Tô chegando Ah não O W20 já tem aqui Você fala Eu já dei esse trator Ah vou ter que pegar mais trator Já é Eu tenho que devolver esse trator Eu tô assistindo É do Garcia? Ah tá A gente tá agindo Hein Rafa? Ah É meu? Não não Esse é do Bruno Não tá aí Pode ir Tá caipou Ah tá Pode usar ele Enquanto que eu não entrar Pode usar Depois eu alugo mais um aí Odeio lá Do tranco Véio Do dagueiro Segura lá Segura lá Que eu vou deixar o W20 Tá pro trator dele Beleza Tá livre seu trator Oi É Será que enche até na ponta? Acho que eu oscilo aqui Rafa Ah 56% lá Mais pra frente lá Você desce Onde você tava descarregando E pega a esquerda No campo Tem um na frente Mas Ah Bruno Véio Tem que bater a máquina Não é Bruno Tá com quantos por cento lá Aqui tá tudo Um cem por cento Pelo menos é meu O meu tá piscando Vermelho já o combustível Vamos até o fim aqui Dei para a máquina E pega a caminheta lá Tá bom Eu também tô com mil e tanque só Tem uma 10 aqui Garcinho Sim é que o Certo é o empolco da frente De toda a silagem Beleza Será que esse miolo Essa roda não vai dar PT não Bruno Por eu ter tirado Que a luz acesa Nossa senhora Esse sila aqui é grande hein Eu peguei o grande Qual a minha função hoje Qual a minha função hoje Ai Ó se quiser lá na reta Que eu tava socando Vamos lá é darpia Vamos Vamos que eles estão fazendo Senão nós vamos se bater Só vai lembrar aqui E pegar o combustível Para você ali Cara nós aqui fizemos com o caminhão Não com o trator Quando nós estivemos em ceifa Fizemos com o caminhão Cara aquele mercedão Aqueles mercedão rapaz Que nós até vou nem dever Aqueles carregadão Desse laje Pau das estradas Ah vamos fazer quando saiu Os mercedes Do cola Cara nós se ultrapassando A gurizada Aqueles mercedes Olha lá que era bonito De ver o barulho Só que nós estávamos usando Uma KF Acho que é aquela verde Aquela máquina verde Com o cano Larejado Sabe É JF É JF Só que é assim Só que Nesse estilo Eu tenho o Dani Wallon Só que Não é essa que os piatam Estavam mexendo Ali o João ali Não É daquela aqui na frente Aquela é o outro modelo Aqui nós Estavam mexendo Era uma ZS Essas KF É diferentona Essa que nós O cano é na frente Eu acho Não Ela é igual E essa de Wallon Dourada Só que ela é verde Com as faixas laranjadas E o cano Laranjado Estava 8 Abastecido aqui Léo O Léo caiu Acho Não Ué Léo Deixa eu socorrer Deixa eu socorrer É eu vou Espera aí Acho que eu vou ter que Mexer no novo Naquela bola Das baixas Pode ir Pode ir Pode ir Vai que vai E a WB Você vai comprar quando? Assim que Compactar Comprar as vacaiadas Fazer uns trocos Acho que é outro campo de milho Eu vou colher Ou vou Ver se não tem Algum vizinho Que tenha colhido Dele Para pagar Para encolher Que aí Pode acelerar 10 Isso Beleza Porque vai dar muito Estelar O F11 não está funcionando? Só se você configurar Toda vez tem que configurar Eu acho É maravilhoso Agora eu passei Marcos vai parar nos 10 Eu estava andando na primeira caixa Em terceira Você estava andando em qual aí? Eu? Isso Estava na B Que nem aqui Agora Rafa Está bom Para tu ali Que tu não precisa Precisa preocupar muito E regular o cano É boa vez De tu ir bem para frente Para trás É show, cara De trabalhar assim Uhum Deu um howbackzinho Ué, Rafa Perdi a conexão Com o servidor E não quer entrar É Saia Espera um pouquinho E tem um dano novo Eu já iniciava O PC sempre Para conseguir conectar Estão colhendo a quanto? 10 10 por hora Meu Nossa senhora Conseguiu entrar? Eu ainda estou entrando 95% Esperar o Rafa Chegar mais Bora É pressão Quero ver não render Estou caprichando o ensino aqui Está louco Rapaz A gente está pegando Está com medo De ficar sem silage Uhum Comprar umas Duas mil cabeças Legal Eu vou dizer Duas mil cabeças De bagre Cabeça de bagre Espaiar para esses campos Porque elas saem Tudo As fogem É assim dá certo Tem que trabalhar Vai embora Falta só mais um Cadê o anil novo Cadê o anil novo Que eu estava ganhando Calma aí Pô Segurei 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 Aí Pode dar tab Ué Eu vou esperar o MD Trazer minha nave Enquanto isso Eu vou aqui em cima Vou socando com o pé Doze por hora Ele só pega dez Não passamos Cara Nós também Coemos chinelando A silagem Aqui Cara Madorna Cheia aqueles caminhos Assim para fazer aquela curva Tu vira com tudo Aquilo é Meu Deus Aí encheu aqui já Aí é show né Ó Esses pés de mil Que ficou levantado aqui Já bota no salário Do operador Do salário do Rafa Não fui eu Oxi Eu estou para o lado dele Deve ter o lado esquerdo Aqui Não Mas quando eu cheguei Já paga esse bigode aí Salário do Rafa Vocês acabaram de esquecer Que é o Rafa Que paga o salário de vocês Não Do outro operador É do R a porteira Eu só fiz três passadas Enquanto eu estava aqui Isso aí Foi coisa de outro peão Rapaz Acho que foi do outro dia Três passadas Está exatamente nessa daí Uma, duas, três Está sendo a quarta Agora Mas que plataforma Que tu está calculando Aqui as marcas no chão Como é que está a máquina O que? Ué, você não está aqui Ah, está aí DG É do que o Rafa? Olha aí em cima O Rafa, cadê o silo? Onde tem a máquina? É, saindo Tem a retro Você vai ter que Onde você estava indo lá, Garcia? Vai ter uma estradinha nova à esquerda? Antes dos dois barracões Bom, quem pedia para jogar na interna Estou colhendo só na interna Já desceu Já desceu as gravacionas? Uhum Vamos que vamos Quase um furto dessa máquina Enquanto o menino não corta Ah, vai Chega então Esperar aqui Faz a cabeceira aqui, né Uhum Comendo ela acompanha a outra, né Voltei Chegou aí, Ulo Pega a tua máquina aqui, então Tá aí já? Pode pedear Bora Estou chegando quente aí, piazada Dá uma segurada aí, Rafa Só pede... Aí Pedeia? Foi O Dio, agora está enchendo ligeiro, hein Meu Deus Ah, agora vai, né Ó, duas e três e quatro e quatro e cinco Duas também? Nossa senhora, mas vai encher Um segundo Duas dessa daqui Dá uma daquela grande Original É Acho que eu passei da entrada, né Passou Passou pra caramba É Mas perdido Que surdo, hein Bingo É que eu estava no atensado É Comparação Foi a comparação Nossa senhora Olha a senhora Já Temos Temos Ali De volta Já Ó Que é Só Ó Olha o tamanho Desse negócio Que o Rafa pegou Não Coitado Esse trator É abuso Deve Não Olha esse trem Não E o pneu dele Ainda Estreitinho Fih Ó Pra esquerda Vá pra esquerda Vá pra esquerda Vá pra esquerda Vá pra esquerda aqui, mano Mais perto Mas ele só tem Cinco metros cúbicos a mais Dá quantos Dá Cinco metros cúbicos Porque eu dou Cinco mil litros só, mãe Só que cinco metros Comer com decilagem, meu patrão É o dobro, né Não, não É que metro cúbico é volume Então o volume é sempre o mesmo Mas O peso realmente É pouca coisa a mais O problema é o tamanho do carretor Ah, isso é verdade Isso Eu não presto atenção Ele Ele é Ele é muito comprido Então Eu passei o cabra-mola vazio Aqui Ele levantou a traseira do trator Ixi Vai ver quando chegar Vai ver quando chegar A do manjoca Mas isso aqui Quando tá bem carregadão A dianteira levanta Quem não aguenta fazer curva É ele também Ah, olha o tamanho desse carretão Questão de costume Só Ó, no GPS Não esquece do combustível, hein Tô devolto Tô devolto Pera aí, Rafa Foi isso aí Acabei Tava falando aqui Tava falando aqui Já tô devolto Cuidado com combustível Rafa, tem algum botão que eu uso pra Ei, caramba Pra visibilidade do HUD aqui Pra só apertar, tirar e colocar o HUD Tem que citar um botão Ah Aí aperta lá a entrada de visibilidade de HUD Alguma coisa assim Aham, aí deixei ligado E aí eu aperto com o botão Pra mim é F2 Eu configurei, né Ah, tem que configurar onde? Vá no S Ah, entendi Bom, aqui Boa Valeu, Rafa Valeu É, aqui tem mais da metade do tanque Dá pra não dar alguma vó aqui Tá fazendo o cabeceiro Tá fazendo o cabeceiro Não é, esses operadores não são fracos, hein? Que tarde Até que dá um caldo, né? Virado na tocha Eu gosto de fazer isso, cara Eu gosto de fazer isso A do Leo tá jogando na minha... Aí 81% Matheus Obrigado Quem faz direto Eu não gosto Eu acho não muito O Igor Dá muito... Não, pior que uma coisa Vou mandar a interna aqui Vem fazer uma conversada Vai virando Vem, vem, vem V-Sync ligado Não vira nada essa caminheta Não, eu tô vendo o som dela Na e-tótica dos caminhões Fica meio dói, cara De noite chovendo assim, mano Aqueles curvos e o sino da igreja do Romacro Ia ficar perfeito Eu e o Leo voando por cima do milho ainda? Meu Deus O sino ali Aqui Quando nós fazemos Fizemos chove Em cima do sino E pau Deu bola pra isso Nossa, velho Tem que ficar Apertar o W de novo Que bomba, velho Nossa, o trator não vai sair do lugar Tá patinando que um dia entra Aí, pronto Aí, me levou os botellos, bro Vai a 8 por hora, hein, meu O trator tá peidando aqui Ixi Olha o barro aí, Rafa Uhum Não, passei de imerso Agora tá bom Pode continuar Tava explodindo o motor Nada a ver, homem Tava patinando mesmo É, aqui na enciladeira Dá pra ver Tipo, o barro saindo Melhor que nada, hein Prestando no milho? Prestando no milho ainda? Já voltei Cara, tem que tirar a Thambe aí, Nath Isso, tem que sair um real múdica Pô, gente Depois eu tiro lá pra ter dor Ih A Thambe? Cortar e esqueceu que era 3 voltas só Caramba, achei que fazia 4 voltas, mas não faz não Deixa pra mim, deixa pra mim Aproveita a descrição, Rafa Já vou logo avisar Uhum Tudo igual a colocar lá Até o save E bora pra ir a escavadeira Meu Deus, acerpreguiçoso Alguém foi ficar com a mulher de cupai? Chega Tá que lado E qual é o save da verdade? Tá no lado C Lado 3, sei lá Como é que você pode dizer Domacra? Fechou Acho que é Domacra Léo, põe um pouquinho pra frente pra ficar fácil de abastecir Depois você volta De quanto aqui pra time? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tô vendo o farolzinho vindo Vou lá dar uma mijada, já volto Caralho, milhão, hein Agora baixou, Diego Cagação Ué Loucura, né? Ué Esse é C aí, já dá OD Tem 4 Acho que é Domacra Nem não Oito por hora, Bruno Não passa disso Patinando? Basta Aqui não, tá de boa ainda Tentando o meu retorno da voz aí pra vocês, né? Não Não É que você tá vazio também, né? Digo que você patinar vazio, você tá louco, daí pode do bando lá E o pneu do teu é mais largo, né? É, seu MD Tem que tirar a entrada de ar agora A da Yer é aqui, se tem a chuva 4 por hora 4 por hora, 4 por hora Você acha que vai precisar de correr Vamos ter que buscar mais combustível lá Nossa Pai, o Rafa peidando aqui, cara, ó Pai, o que tinha Mas já dá pra coer um Ah, já dá pra terminar a carga sua já, pelo menos Ah, bai, é Pra buscar mais combustível na onde? Vai na série? É Fui Meio dia Pode voltar, Léo Pô, minha mercadoria falou que tá em trânsito agora, mano Pode ir Ué É, o meu apareceu também, significa que chegou no depósito, provavelmente 93% aqui O vale vai ser distribuído Que isso? O avizagem passou correndo ali, você viu? Não O avizagem, tudo é a avizagem É a caminhoneta Ah, aquela não é a caminhoneta, não É um frango É um frango, é uma frango, como é que é? Meu Deus do céu, ela viu de frente Vamos Começa a chover, fica tudo louco É Olha aí, vou parar Olha, travado aí, meu Relampagueou-se Relampagando Tá relampiando? É, só escutei isso Tá atrovejando Tá atrovejando Tô escutando lá, você tava com o barulho de trator zoando pra tudo com o que é lado, é doido, né? Uhum, também Aqui fechou Só pra você frear aí, Rafa Como assim? É Tá a bexiga dessa Ô João, tá vazio ou tá cheio? Tá vazio Ah tá, eu falei, ué Será que tá um fraco assim? O bicho passou aqui numa viagem aqui A coletadeira tá longe? Eita, começou a lagar de novo Tá parada Tava abastecendo, acho que abastecido Ó Léo, é o que você aí, Diego? Tô indo no meio pra gravar a água dos velhos, já volto Léo Tchau Homem, deu um MS aqui, perdi a conexão Caio Alguém tá livre aí? Pula pro trator do Léo aqui Tô abastecendo a chirozona aqui Pula pro trator do Léo aqui Tá em que conto? De saída aqui Ele tá em terceira B Vamos ver se vai dar boa Enfim, acho que ficou top esse vídeo Ficou legal, hein? Tava indo bastante Deu uma jogatina bem bacana Deu silagem pra caramba aí, né? Outra roça Vamos ver se tem algum vizinho disponível Ixi, quase tombei Já tá cortando Pra nós o outro milho Mais uma roça de milho Pra nós vender, né? E sair do 21.750 negativo Aqui dá pra nós Tunar a marcha nele Tá vindo a caminheta lá, ó Aí a caminheta Mandióxia ali Foi buscar combustível Pra rapaz dar Top zero É bacana jogar assim Bem gostoso, né? E a galera A gente vai conversando Quando eu ver Passou a hora já Você foi 3, 4 horas Hoje jogando É bacana demais Eu vou seguir com vocês Até lá Pra vocês verem A peleia aqui É 45 mil litros Minha, nossa 6J Que chega De socorro Servidor tá liso Tá gostoso Esquenta Simulando ao máximo Farm 22 É Tamo testando aqui Servidor Tudo esse da nitrada Agora tá Tá ninja, hein? Gostei Esse mapa aqui É baseado na Argentina Tá, galera Então A gente tá testando E era um mapa Que eu gostei Até Falei, ah Vamos fazer uns Vídeos lá Mexendo com celulagem Tudo Até então Não tinha saído Uma topiba, né? Preparar aí Uma topiba Pra vir alguma Coisinha boa aí, né? Não fizemos quase Pouca coisa no 19 Mas no 22 A gente vai fazer Umas coisas bem legal Então Marchando aqui Pra B Então Então É isso aí Turma O volante tá chegando Tá, a Logitech Já enviou nota Tudo Só falta eles enviarem O código de rastreio Pra mim Então Hoje Eu tô gravando o vídeo É terça-feira Então vamos ver Até quando que Chega o volantão Aqui Pra nós voltar Com simulando ao máximo E Vai vir Simulando ao máximo No Farm 22 Já tô bolando As coisas aí Só aguardar aí No canal Beleza? Vamos ver como é que tá Aqui pra descregar Vamos ver como é que tá aqui pra descregar Vamos ver como é que tá aqui pra descregar Eu vou Beleza então rapaziada Espero que tenha gostado aí De mais um episódio De Farm Truck E valeu Falou Até a próxima Fui Tchau Tchau